O transporte de nós é a sua pequena curva, e aqui é o final de a minha filha. A gente já deve estar aqui, mas a gente só tem que estar lá dentro da minha filha, mas a gente não tem que estar aqui, mas a gente não tem que estar aqui. A gente já está aqui, mas não tem que estar aqui, mas não tem que estar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL